Último acabados de 2021, minha coisa linda! Vou mostrar pra vocês produtinhos, últimos produtinhos que acabou agora por esse mês de novembro e dezembro Cara, tem produtos que eu, olha, vou sentir muita falta porque não sei se eu vou conseguir comprar de novo Deixa o like do amor! Se você gosta de vídeo de acabado, se inscreve nesse canal cheiroso maravilhoso Fica aqui com a gente, tá bom? Minha linda coisa cheirosa, tem muitos vídeos aqui pra vocês poderem assistir Maratonar, fazer o que vocês quiserem, tá bom? Bora mostrar esses frascos que se foram A gente tá bem cheia essa cola, tá? Uma sacola bem cheia, bem lotada de coisas, ai meu Deus, vamos lá! Ai, vou começar mostrando esse sabonete que eu gostei muito, tá? Inclusive eu indico pra quem não gosta de produtos com cheirinho, sabe? Esse daqui, que é aquele sabonete íntimo, sem fragrância, o natural da Avon, tá? Neutral, sem fragrância, sabonete lípido íntimo, gente, eu adorei, gostei muito dele Ele não é diferente de questão de textura e cuidados, né, dos outros Mas ele realmente não tem cheiro nenhum Então pra quem não gosta de produtos com fragrância, eu indico demais, tá? Ele é muito gostosinho mesmo, não tem cheiro realmente de nada Cheiro de nada, de nada, nada, nada Até peguei o lixo aqui, ó, que eu vou colocando no lixo Ai, toda vez que acaba aí eu já fico triste, gente Toda vez que acaba eu fico triste, Cíntia Que é o quê? Sabonete em gel para o rosto, Natura Faces, né, que ele tira maquiagem O reboco que você tiver no meio da cara, ele vai tirar no chuveiro, gente Ele tira tudo Já disse que é um produto que eu sou extremamente, loucamente viciada nele, ó Acabou Sempre que acaba eu fico tristeada Mas esse também eu amo Esse acabou, mas já tem um estoque lá Que eu já comecei a usar de novo Que é a loção facial adstringente da Pipnil, abelha rainha Que vocês que me indicaram na época Eu uso até hoje, acho que já é o quarto ou quinto frasco Olha o tamanho dele Mas já é o quarto ou quinto que eu tô usando Acaba um e já quero o outro Porque ele é muito suave, muito leve Não agride a pele, sabe? Ele não tem álcool Então eu adoro esse adstringente É muito gostoso Esse eu também gosto Esse aqui eu tava usando à noite Mas esse daqui eu acho que já tem álcool Que é o tônico facial da Acnil Esse daqui ele cuida da pele nerviosa Ele tira aquela oleosidade da pele Aliás, a linha inteira é pra pele oleosa, pele acneica Esse tônico ele é maravilhoso Mas ele não é tão suave igual o outro Tá bom? Embora aquele lá é adstringente Esse daqui já é um tônico, né? Então são funções diferentes aí E eu adoro, gente Fala que ele limpa, fecha os poros Eu amo Já pedi outro também Porque eu adoro essa linha da Acnil Minha pele é oleosa Eu tenho problema sério com acne Vocês sabem E acabou Mas já tenho outro também Já pedi outro Porque eu não fico sem esse tônico Ele é muito bom Ai, o meu é maravilhoso Mas a Cintia já me mandou outro Que eu vou começar a usar a Cintia amanhã mesmo Que é aqueles rolon da Natura, né? Olha, acabou esse daqui Tava quase acabando A Cintia já me mandou outro Então eu vou começar a usar também Esse daqui de Cereja Vilã É muito gostoso O cheirinho continua aqui, ó A fragrância dele é muito forte, gente Tem uns rolon que a gente faz E vai passando tempo Vai ficando fedorento Tem sim Tem uns rolon que fica fedorento sim Esse daqui não fica, gente Não fica fedorento Olha A fragrância é sempre a mesma É muito gostoso, gente Esse daqui de Avelã É muito delicioso Cereja e Avelã Acabou, mas já tem outro Depois eu mostro pra vocês Quando acabar Mas virou um visto também Não fico mais com isso daqui Porque ele segura o CCzinho Ele é cheiroso Ele não fica fedorento depois Adoro Muito bom Esse daqui não acabou tudo Mas ele passou na validade Aí tem que jogar fora Porque ele vai em contato Direto com a pele Que é o creme clareador Para manchas da Rosative Ele passou na validade Ele venceu No mês 8 de 2021 E aí quando vence Tem que jogar fora, tá? Mas ele não acabou A gente tinha ainda um tantinho De creme, ó Tá vendo? Tinha um restinho ainda Mas esses daqui não dá Esses daqui tem que jogar fora Tá bom? Sabonete Creme facial Serum Primer Acabou a validade? Passou na validade? Aliás Joga fora Não continua usando Tá bom? Ai, o amorzinho da vida Sabonete esfoliante facial De algas marinhas Da abelha rainha Gente, eu amo esse saborete Ele é a coisa mais gostosa Que vocês vão ver Vocês já usaram esse sabonete aqui? Gente, ele é ótimo Ótimo Tão suave Tão gostoso Esfolia Ele já limpa Mas sabe, ele é dois em um Por isso eu gosto dele também Ele é prático Eu já limpa e já esfolia Eu amo Acabou Mas eu vou pedir outro Porque eu também não fico sem ele Gente, tem os produtos da abelha Que eu sou apegada Sou apegada com alguns produtos da abelha rainha Esse daqui é um deles, ó Muito gostoso Gostei preferidinho também na vida Que acabou Mas já pedi outro também Inclusive tá no estúdio aquele, né? Eu pedi outro Mais das minhas clientes Pra fazer trancinha Que é o cero de tratamento finalizador Brilho extraordinário Da Avon Da linha Advanced Techniques Maravilhosa Que eu amo esse cero Ele é muito leve Ele é muito Sutil, sabe? Ele não é pesado Não deixa o cabelo pesado Não deixa o fio pesado Então Ele é realmente um cero Eu adoro Tô sempre comprando Sempre tá aqui nos acabados também Porque ele é divinamente maravilhoso Ai, gente Acabou Acabou Mas já pedi outro Se a gente vai me mandar Que é o nosso shampoo Desipata Uau Tem o restinho aqui ainda, ó Vou colocar água aqui dentro E vou usar esse daqui Vou usar Shampoo Desipata Uau Gente Que linha é essa, cara? Que linha maravilhosa Que linha maravilhosa E o shampoo sempre acaba primeiro, né? Porque a gente lava o cabelo já três vezes Como a gente lava o cabelo Eu e as meninas É três vezes com shampoo Duas, três vezes E acaba muito rápido Mas a gente já comprei outro A gente vai se encontrar pra ela Poder me entregar Mas ele é maravilhoso, gente Essa linha inteira O creme, a máscara, o condicionador Maravilhoso Indico demais pra vocês O patauá da Natura O cabelo fica que não dá pra explicar De tão maravilhoso que fica, gente Esse daqui eu nem vou jogar fora Vou colocar aqui Porque eu vou colocar água dentro E vou lavar meu cabelo com ele Porque o dinheiro eu não achei na rua, não Ah, é maravilhoso Maravilhoso Tô sempre usando Também tem sempre aqui nos acabados Que é o creme de limpeza O sabonete de limpeza, né? Da linha Isa 360 Águas de arroz Que eu amo Acabou o sabonetinho Esse que me mandou Foi a Vitória Distribuidora Tá, a Vila Rainha Vitória Distribuidora Eles que me mandaram a última vez E acabou Mas eu adoro Tô sempre comprando Não sempre vai ter por aqui Porque ele cuida muito da pele Esse sabonete Ele é muito leve Ele parece um cremezinho, sabe? Muito gostoso Então é um produto que eu indico Pra todos os tipos de pele É muito maravilhoso Esse também Da mesma linha Que é o Elixir Calmante Que também sou viciada Pra usar durante o dia Já falei que ele Quando eu acordo Eu gosto de passar ele Porque ele tira a cara inchada Aquela cara desse dia Acordei agora Aquela cara, sabe? Aquela lá Ele dá uma amenizada Ele dá uma desinchada Então eu adoro ir pra usar Durante o dia Na minha rotina dia Esse Elixir Calmante Hidrat 360 Águas de Arroz Tá, essa linha é muito boa Mas embalagem Eu não gosto de jogar fora, gente Porque ele tem um dozador Olha, ele tem um dozadorzinho Não gosto de jogar fora Essas embalagens Ai, esse daqui Ai, que tristeza Quando acabou esse creme, gente A coisa mais maravilhosa Esse creme Que é o da Natura Luna Fascinante Cara Que creme é esse, Sinti? Esse creme Faz tanto sucesso, gente Eu não precisava nem passar perfume com ele Acabou tudo A tristeza da vida Acabou real Olha Ai, é muito gostoso, gente Você passa ele Você não precisa passar perfume É de tão maravilhoso Que esse daqui Que delícia Olha, Sinti Foi um dos melhores cremes corporais Que você já me mandou Foi Sendo sincera Um dos melhores cremes corporais Que você já me enviou Esse Luna Fascinante Eu economizava ele Economizava Só passava e ia pra igreja Era o creme de ver Deus Pra ver Deus Tão importante que ele era pra mim Maravilhoso O pênis acabou Mas novamente Comprarei outro O ano que vem Porque ele é muito gostoso E facilita, sabe? Porque você não precisa passar perfume com ele Top Meu amor da vida, né? Meu amor da vida Os olhos trifásicos Da Natura Amo também Esse daqui é o de bitanga Que acabou também, tá? Mas ele é maravilhoso Tá com isso daqui? Deixa eu mostrar aqui a água, tá? Que eu coloquei a água dentro E sou desses Amo, não é segredo Você sabe Tá sempre aqui nos acabados Também os olhos trifásicos Da Natura Pela Cintia Multimarcas Sempre maravilhoso Sempre gostoso Principalmente no inverno Eu amo usar o olho corporal no inverno Porque a pele fica quentinha Fica gostosa, sabe? Não precisa passar creme hidratante Então eu adoro Os olhos trifásicos Da Natura Esse daqui acabou Mas provavelmente Teremos outros por aqui Ah, e esse daqui Cintia Que que foi esse produto Que você me enviou, menina? Mulher de Deus Lenço micelar da Cronos Multibenefício Gente, que lenço é esse? Eu acho que é um dos melhores lenços Da maquilante que eu já usei Na vida De tão bom que esse bicho é, gente Que negócio bom Mas ele limpa e cuida da pele Sabe? Ele limpa e cuida da pele É muito maravilhoso Pena que só vem 20 unidades, né? Eu queria que viesse umas 50 Porque ele é muito bom Ah, esse eu também amei Mas já pedi outro pra minha consultora Minha consultora Eudora Essa daqui é a máscara para cílios Turbo 5.0 Olha, eu amo Na verdade o aplicador dela É muito bom, né? É aquele aplicador que a gente gosta Que pega bem os cílios Pega bem os cantinhos Meu cílios é curto E pouquinho, né? Então tem que ser Esse pincel aqui, ó Tá vendo? E esse turbo aqui, gente Simplesmente maravilhoso Esse ano faria um ano Que eu tinha ele Eu comprei ele em dezembro Do ano passado E ainda, ó Tá aqui porque eu gosto dele Eu não tava usando mais ele, né? Porque ele acabou Mas eu tava usando o pincel Aí eu colocava em outro frasco E usava o pincel Muito bom Espero não chegar o meu outro Porque eu amo Essa linha Ah, eu amo esse daqui, gente 2021 Com certeza teremos dele aqui no canal Com certeza Que é o nosso fluido facial Vitamina C e E Com ácido hialurônico Da Renovil C Daquela linha que a gente gosta Que a gente se ama Linha vitamina C Tô apaixonada A gente sempre vem aqui com ele também Acabou o meu fluido Acabou completamente Mas eu vou comprar outro sim Porque eu amo E também não consigo ficar sem ele, gente É muito bom Muito gostoso na pele Pra quem tem a pele aí já Acima dos 25, 22 anos Eu indico demais Essa linha aqui Da Renovil C Tá? Pra cuidar com a sua pele Esse daqui finalmente acabou, né, gente Que esse produto não acabava nunca Tinha uns 3 anos que eu tinha esse produto, gente Não acabava nunca Que era o meu pó banana Esse aqui eu comprei na Aliexpress Ou foi na loja CUT Eu nem fazia Comprar na Shopee ainda Acho que foi na Aliexpress Eu comprei esse pozinho banana Eu comprei vários E aqui, ó Acabou Tem um vestido um pouquinho aqui também, ó Mas, cara Foram 3 anos Passou na validade Com certeza Que como ele é em pó Dá pra gente continuar usando, né Mas ele tem muito tempo, gente Tem uns 3 anos esse pó aqui Finalmente se acabaram Ai, esse daqui eu fiquei triste, Cintia Hoje teve bastante consternatura Hoje teve bastante consternatura hoje, né Esse daqui eu fiquei triste E se voltar essa linha Eu vou querer, viu, Cintia Que é aquele perfume da linha Águas Verão Dourado Gente Fiquei triste Acabou esse perfume Sério O que eu mais tenho aqui em casa é perfume Então quando acaba assim É porque eu sou muito apaixonada nele Esse daqui acabou Mas se voltar a linha, Cintia Eu vou querer, tá Eu vou querer Por último Por último Meu grande amor Esse ano 2021 Foi um dos melhores produtos Que eu já testei Na minha vida E foi Ó, acabou E foi o meu maravilhoso Super cena Na Natura Cronos, né, gente Acabou real Agora é real Oficial, bicho Acabou E com certeza Foi um dos melhores produtos Que eu já testei Em 2021 E bem dizer Nessa minha vida de brogreira Foi um dos melhores produtos Que eu já testei, gente Ele é um produto muito bom Muito eficaz Muito real Muito verdadeiro No que promete Tá ali Realmente cumpre Tudo o que ele promete Ele é simplesmente assim, ó Absurdamente maravilhoso Você ver real o resultado Com isso daqui Não é barato Não é Mas você vê resultado Sabe aquele produto Que é caro É um rim É sim Mas você vê um resultado Você vê uma coisa boa ali Na sua cara Entendeu? Maravilhoso Foi o meu show dó Esse ano de 2021 Tenho certeza, gente De tudo que eu testei De tudo que eu usei Esse ser um foi o meu show dó Nesse ano de 2021 Maior amor da minha vida Tanto que eu comprei Um outro ser um da Natura Mas não era esse Porque esse daqui Tava bem caro Não dava pra comprar agora Mas eu comprei um outro Da Natura Com quase a mesma proposta Estou apaixonada Porque eu fiquei por ele Mas você é caro Não dá pra te comprar sempre A gente tem que orar Pra Deus abençoar Pra poder comprar você de novo Mas eu indico muito Indico demais Esse ser um pra vocês E pronto, minha vida Esses foram os últimos Acabados de 2021 Sim, senhora Agora eu vou juntar Mais acabado Pra vir em janeiro Aqui conversando com vocês Mais de 2021 Esse foi o nosso último Pacotinho de acabados Espero muito que você tenha gostado Tá bom, minha vida? Comenta aqui embaixo Se você tem algum desses produtos Que eu mostrei aqui Qual foi o resultado na sua pele Qual foi o resultado dele Na sua vida Comenta pra ajudar também Outras meninas Na hora de vir assistir O vídeo, tá bom? E no Instagram Pra gente conversar bastante Por lá também Tá, minha coisa linda Tô sempre por lá E é isso Um beijo no coração A gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui Coisa linda da minha vida inteira Beijão E até lá